Bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Vitor Morizani, galera, e hoje estamos aqui de volta com Clash Royale, com certeza, galera, faz um tempo, né, uns dois, dois, dois dias, três dias, é, quem não viu, eu postei um vídeo hoje também, às 11 horas da manhã, agora eu estou postando agora dois vídeos por dia, tá, um 11 horas da manhã e outro 19 horas, que é o Clash Royale, ou 19, 20 horas, eu não sei que horário que esse vídeo está saindo, tá, mas é em torno de 19 e 20 horas Clash Royale, beleza? E 11 horas, jogo novo, beleza? Então vamos lá, essa é a nossa série Deck da Galera, a série mais original desse canal, a série mais loucura desse canal, a série louca, tá, desse canal, e vamos lá, eu vou começar e eu vou contar uma história pra vocês que o inscrito me mandou, este nome é o Leonardo Augusto, Deck da Galera, Deck dos Heróis. Em uma noite fria, a cidade aparece toda destruída, quando de repente um homem é arremessado pelo gigante esmeralda, Hulk, Golem, mas percebemos que o homem arremessado não é um simples homem, é o homem de aço, Superman, Príncipe, ele então em uma feroz batalha, quando de repente o gigante esmeralda é atingido por trás por uma mulher, mas não qualquer mulher, ela é a Mulher Maravilha, Valkyria. Ela escuta barulho de uma arma e rapidamente começa a se defender de tiros vindos da Viúva Negra, princesa, e elas começam a brigar, enquanto isso, num lugar não tão longe, o patriota da América, Capitão América, Cavaleiro, enfrenta uma figura misteriosa, que se esconde nas sombras, ele é o Cavaleiro das Trevas, Batman, Príncipe das Trevas. Enquanto isso, uma figura metálica voa acima da cabeça dos cidadãos confusos com seu traje de ferro e seis raios lasers, o homem de ferro, isso mesmo meus garotos, o homem de ferro, é o Mega Servo, está pronto para o combate, ele atira seus raios em um borrão vermelho, que aparenta ser um homem que pode correr na velocidade da luz. O Flash, corredor, desviando dos raios, depois de horas lutando, os dois times da DC Comics e da Marvel se reagrupam para recuperar as forças prestes a travar outra batalha. Os times são interrompidos por uma pessoa de poder imenso, o próximo adversário de Molisani, os dois times se unem para derrotar esse poderoso inimigo. Espero que goste. Muito bom, galera! Deck dos Heróis, esse é o Deck dos Heróis do cara, muito legal, o pessoal cria do zero, não tira de filme. E esse aqui é o Deck, galera, é o Golem, é o Hulk, o Príncipe é o Superman, a Valkyrie é a Mulher Maravilha, a Viúva Negra é a Princesa, o Cavaleiro é o Batman, o Príncipe das Trevas, não, o Príncipe das Trevas é o Batman, o Cavaleiro, o Capitão América e o Mega Servo é o Homem de Ferro e o Corredor é o Flash. Vamos ver como que a gente se comporta com esse Deck maluco, tá? Esse, tá, é um Deck maluco e vamos para a partida na Arena Lendária mesmo. Eu tô com troféus um pouco baixos pra temporada, então é legal testar o Deck da galera aí na Arena Lendária. Então vamos ver se a gente consegue ganhar com o Deck dos Heróis do Leonardo Augusto. Vamos lá, Leonardo Augusto, me ajude com esse Deck, espero que vocês venham. Que dê certo, imortal da Iranian Heroes. Olha que loucura, pegamos um cara de um clã, heróis também. Então você vai lutar contra meus heróis, brother. Eu não sei como que você vai se lidar com esses heróis, mas com certeza... Eu tô com medo, eu tô com medo, eu vou fazer um Double Príncipe com... Tá, agora... Tá, é... Putz, tá. Eu não sei se vai dar bom isso, tá? Eu não sei se isso vai dar bom. Eu vou ignorar aquele gigante e vou colocar o Double Príncipe aqui, tá? É o único jeito que eu tenho pra fazer tudo isso. Não tem como eu defender aquilo, eu não tenho nada que acabe com o aéreo. Por exemplo, o Mega Servo. Eu vou colocar a minha Princesa aqui e eu espero que o meu Príncipe dê conta ali de tudo, tá? Espero que a gente derrube a torre dele, porque ele derrubou a minha e nós precisamos também derrubar a torre dele. Beleza, derrubamos. Isso é bom. Isso foi legal. Isso já está de acordo com o nosso plano, tá ok? Tá ok. Ele está vindo com um Lançador ali. Eu acho que eu vou colocar essa Valkyrie aqui pra a Valkyrie acabar com o Lançador. O Lançador é uma tropa aí que vai encher um pouco o nosso saco. Nós temos o Mega Servo, isso é um pouquinho bom, tá? Mas não precisamos defender esse Mega Servo, tá? Se a gente defender o Mega Servo, a gente vai ficar sem Nishir. E nós vamos colocar esse Golem aqui. Vamos ver como que ele vai acabar com o nosso Golem. Eu não sei realmente... Tá, ele vai colocar o Gigante avançado, com certeza. Não tem como. Eu vou colocar o meu Príncipe aqui pra acabar com esse Gigante, tá? Espero que o meu Príncipe dê conta. Beleza, vai dar conta, vai dar conta tranquilamente. E eu vou colocar o meu Mega Servo aqui pra dar suporte pro meu Golem, tá ok? Eu acho que o meu Príncipe vai dar um suporte ali também na Lápide do cara. Isso é bom. Vou colocar aqui a minha Princesa também pra acabar com tudo ali. Espero que dê certo. Eu acho que o meu Mega Servo vai acabar com o dele. Isso, muito bom, velho. Muito bom. Agora a gente coloca o Corredor e o Cavaleiro. Eu acho que vai dar bom esse combo com o Corredor e o Cavaleiro. E o Corredor vai que vai, velho. Ele vai que vai. Nossa Senhora, mano. O cara não tá entendendo nada. O cara não tá entendendo nada, velho. Eu vou colocar outro Golem aqui. Meu amigo, não sei se você vai conseguir acabar com isso, tá? Não sei se você vai conseguir acabar com isso. Eu vou colocar o meu Príncipe pra acabar com esse Gigante. Vou colocar aqui agora o meu Mega Servo pra acabar com tudo ali. Espero que o meu Mega Servo mate o Mega Servo dele. Vou colocar essa Valkyrie aqui pra acabar com essa Lápide. Agora tá ficando muito perigoso. Tá ficando muito perigoso. Vou colocar o meu Corredor com o Cavaleiro. Esse combo magnífico. Espero que esse combo dê certo, tá? Tá, eu acho que vai dar certo, galera. Beleza, meu Corredor chegou. Meu Corredor chegou. Isso é bom. Beleza, mais um Hit! Mais um Hit! Só um cacete! Mais um Hit! Só mais um, tá? Eu vou colocar o meu Golem aqui. Ele vai se desesperar. Ele vai se desesperar. Eu acho que não tem como ele conseguir acabar com o meu Golem. Eu acho que o meu Golem vai chegar. Se o meu Golem chegou, galera. Não tem como. Não tem como. Ganhamos! Beleza! Ganhamos do Immortal Iranian Heroes. Ok? Muito bom, velho. Muito bom. Que deck lisonjeado. Que deck loucura. É um deck zoeiro e conseguimos ganhar. Beleza. Muito bom. Muito bom. Então vamos para o outro deck, tá? E esse daqui é o deck do Old News, tá? Não, não, não é esse deck. Não é esse deck que é o dele. Porque ele falou o seguinte. Ele falou, pega alguma coisa do seu lado e o que começar com a letra. Por exemplo, se for um corretivo. Você pega o corretivo do seu lado e você pega a letra C. E procura uma carta com a letra C. Que é o cavaleiro, no caso. Então, vamos lá. Tudo que está aqui do meu lado. Vou pegar esse aqui. Relógio. O que é o relógio? Começa com R. Qual é uma tropa que começa com R? Deixa eu pensar. Ok, galera. Deu uma falha. Eu procurei aqui tropa com R, velho. Mas não tem. Não tem, mano. Não tem uma tropa com R. Que azar, velho. Tá? Eu vou pegar aqui, então, uma caneta. Que começa com C. Então, eu vou escolher uma carta que começa com C. No caso, eu vou escolher o clone. Que é a nova carta do Clash Royale. E vai ser legal. Clone. Beleza. Eu vou pegar um... Ok. Um celular. Um celular aqui. Celular começa com C também. Então, dá pra gente pegar o cavaleiro. Tá ok. Vamos pegar o cavaleiro. Muito bom. Deixa eu ver o que tem mais aqui ao meu redor. Tá? Eu vou pegar essa aqui. Uma lente. 50 minutos. Uma lente. Então, começa com L. E o que começa com L, galera? Lançador, galera. Lançador começa com L. Então, vamos colocar ele aqui também. Uma blusa. Beleza? Uma blusa. Então, é um balão. É o balão. Então, eu vou colocar o balão. Começa com B. Blusa. B, B, balão. Muito bom. Um MacBook, galera. Tá aqui em cima da minha cama. Então, com M. O que que começa com M? Mosqueteira, galera. Mosqueteira começa com M. Muito bom. Muito bom. Estamos montando aqui nosso deck aos poucos. Aqui, dinheiro. Dinheiro. Começa com D. O que que é D? Dragão. Tem vários dragões aqui. Tem o dragão infernal. E tem o dragão... E tem o dragão bebê, né? Então, eu vou escolher o dragão bebê. Porque eu sou mais fã do dragão bebê. Beleza. Galera, peguei um gato. Um gato de pelúcia. Um gatinho de pelúcia. Então, ele começa com G. É um gato. Então, eu vou pegar os guardas, tá? Os guardas. Cadê os guardas, meus queridos? Os guardas. Muito bom. Agora, falta só mais uma, galera. Então, vamos ver o que que eu posso pegar aqui. Livro. Livro. Livro da porta dos fundos. Então, começa com L. Um livro. Então, eu acho que com L eu posso pegar o Lava Hound. O Lava Hound. Muito bom. O Lava Hound. Vamos pegar o Lava Hound. E aqui está o nosso deck feito, tá? Até que formou um deck racional, tá? Um deck com Lava Hound, balão, lançador. É um deck que parece bom. Vamos lá, então. E vamos testar esse deck aqui do Old News. Vamos lá. Pegamos um nível 10. Legal? Para o nosso deck da galera. É bom pegar um nível baixo mesmo. O deck da galera é bom. Delícia. Oh, beleza. Vamos lá. E vamos começar já com o nosso fucking Lava Hound. Nosso Lava Hound poderoso. Que com certeza ele vai ser clonado, tá? Oh, beleza. Ele colocou ali os barbos. Nós temos o lançador. Sinto muito, meu brother. Você não vai conseguir nem relar na nossa torre. Porque o nosso lançador vai dar conta, tá? Ok. Vamos colocar aqui agora o nosso Baby Dragon. E a gente vai clonar tudo. A gente vai clonar tudo. Isso vai ser bom. Vamos clonar. Vamos clonar. Clona, 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 clona. Beleza. Clonamos. Isso é muito bom. Eu acho que nós vamos dar um belo dano ali na torre do cara. E estamos dando aqui um belo dano também no gigante real dele com o lançador. Não vou nem defender esse gigante real. Porque o lançador já está dando conta. Isso é muito bom. E eu acho que o meu Baby Dragon fez um ótimo trabalho ali. E parabéns para ele. Muito bom, cara. Muito bom. Eu vou jogar agora o meu cavaleiro aqui no mago de gelo dele. E já vou aproveitar para um contra-ataque com os guardas, tá? Hum, tá. Ele tem princesa. Essa princesa aí vai encher o saco, hein? Vai encher o saco. Mas não tem problema. A gente tem o lançador. O lançador é pica das galáxias. Por favor, lançador. Acabe com tudo. E agora ferrou. Agora deu uma ferrada, hein, mano? Agora deu uma ferradinha aqui. Espero que acabe com tudo. Tá? Espero que... Nossa. Tá. O gigante real dele vai acabar com a nossa torre. Quase. Quase acabou. Mas o lançador ali do outro lado acabou com a torre dele. Isso é bom. Vamos clonar aqui também para a gente... Nossa. Bem na hora que ele jogou o tronco, velho. Bem na hora que ele jogou o tronco eu clonei. Mas beleza. Acabamos ali com uma bela... Uma bela dando na torre dele. Isso é muito bom. Jackson Menezes, se eu fosse você, cara, já desistia dessa partida. Sério. Já desistia porque o nosso lava round aqui está indo para o... Está indo para a torre dele. Isso é muito bom. Vamos colocar esses guardas aqui. Vamos colocar também a nossa mosqueteira para dar conta aí do mega servo dele. Muito bom. Beleza. Agora nós vamos colocar aqui o nosso lançador. Vamos colocar também o nosso balão. Agora eu quero usar o balão. Isso vai... Nossa. Já era. Já era. Isso aqui não tem nem como ele... Nossa. Eu vou clonar tudo, velho. Clonei tudo, mano. Quero ver ele escapar dessa, velho. Quero ver ele escapar dessa. Não tem como, não. Não tem como. Pode esquecer. Falta 20 segundos. Eu acho que a gente vai dar três furos nesse cara, velho. O balão chegou. O balão chegou. O balão chegou. Quando o balão chega, não tem como, não. Quando o balão chega, não tem como. Nós já estamos vindo com uma par de tropa aqui do outro lado. E a minha mosqueteira grudou. E, galera, ganhamos. Ganhamos. Muito bom, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. Que loucura. Que loucura, tá? Que loucura. É. Acho que o deck da galera hoje saímos vitoriosos. Muito bom isso, cara. É muito bom isso. Olha só. O deck do ao seu lado e o deck dos heróis. Deu muito certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se você gostou, deixa seu like aí. Fica bastante feliz. Não se esqueça. Se a gente chegar aos 200 mil inscritos, até o final do ano, eu pinto o cabelo de azul, velho. Que loucura que vai ser, mano. Que loucura que vai ser. Eu nunca pintei o cabelo na minha vida. Vai ser a primeira vez. Então, vamos ver como que isso vai ser loucura. Mas só se chegar a 200 mil inscritos, hein. Eu acho que eu tô com pouca fé nisso. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, valeu, galera.